E aí, pupitos! Eu sou a Roberta Puma e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai ver trabalhos que você nunca viu antes. Só você que não sabe o que fazer da sua vida, só dormir e comer, não dá, né? Então, hoje você vai ver um trabalho que talvez você tenha. Então, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal, ativando a notificação e bora lá! O primeiro trabalho que esse eu teria, porque envolve o que? Sorvete. Olha só, você pega as bolas ali de sorvete e faz o quê? Que trabalho é? Ele não serve só o sorvete, ele faz arte. Aí, ó, ele tá metendo ali os docinhos, chocolate, ele tá me dando fome. Eu não ia conseguir trabalhar num negócio desse, eu ia comer tudo. Olha só, é um trabalho que vai te deixar gordinho, gente. Mas vai deixar feliz. Trabalhos na NASA. A gente só fica pensando assim, ah, só tem trabalho na NASA. Não, tem várias categorias na NASA. Esse aí é um arrombado que vai ter que sair aí, ó. Deu alguma merda, ele vai ter que ir no espaço arrumar o bagulho lá fora. Olha, ó, a cordinha. Depois se a cordinha estraga, você fica a Deus dará, gente. Tá? Você fica lá, não tem nada a fazer. Imagina só. Exê, pra quem trabalha com piscinas. Isso é uma piscina? Alguém vomitou. Ah, é musgo. Nossa, rapaz, bagulho sujo. Olha só as meleca. Caramba, a pessoa... Realmente, a pessoa não vivia nessa casa, né? Aí você demora 3 mil anos pra limpar a piscina. Ó, o cara já tá até de saco cheio. A família teve que ajudar. Porque essa é lamba que não acaba mais. Aí você pode também ser o quê? O que que ele é? Policial, médico. É isso? É not the medic. Sei lá, não sei. É isso que aconteceria se a gente trabalhasse no avião? De soldado? Com o vento na cara, olha só. Será que faz uma massagem? Ou será que você fica com a cara toda flácida? Né? Agora, qual é a função dele? Nós não sabemos, né? Ele pode o quê? Talvez salvar pessoas, porque ele tá ali, ó... Não tem o mar. Ou capturar bandidos. O seu trabalho é o quê? Botar cabelo nas bonecas. Ó, que doido. Rapaz, tá satisfatório? Meu Deus, eu podia ficar botando um monte de cabelo. Aí, ó, pentelho. Tudo que tiver, eu botaria. Que massa, gente. Pra depois vir as crianças e cortar. Tá vendo o trabalho que as pessoas têm? Cortar o pé de alguém. Ai, meu Deus! Como assim? Cortou o pé fora. Que trabalho é esse? Ah, é cortar os pés dos bichos. Mas como assim, gente? Como assim o bicho... Eu supo... Ah, o pezinho é só aquele pedacinho ali. Aí depois é reto terra. É do burro! Ai, gente, ele tá os pés do burro. Ai. Caramba, gente. É isso? É cortar as unhas? Que agonia. Imagina fazer isso no seu pé. Se bem que tem mais pessoas que têm uns cascão. Que só fazendo isso. Só com facão mesmo. Não tô entendendo que trabalho é esse. Ah, mulher. Ela faz o trabalho de fazer os bagulho do filme. O som. Tá vendo? A pessoa tá lá andando. E ela tá fazendo o barulho do som. Que isso eu não sabia que existia. Eu achava que era próprio som. Né? Então, ou seja, a pessoa tá comendo. Daí tem alguém fazendo... Você pensou... Você ia imaginar isso? Esse trabalho eu teria. Que é o quê? Explodir prédios. Explode logo. Explode. É, gente. Eu não ia ter paciência. Já ia logo apertar o botão. Olha o barulho. Tá explodindo as boboas dela, gente. E não cai? Oh! Mas por que que destruíram o prédio? Tava bonitinho inteirinho. Né? Cheio de vidro. Podia nós morar lá e destruíram. Esse cara tem a função de botar o quê? Garrafas de água dentro do bagulho ali. Esse é o trabalho dele? Imagina você perguntando pro papai. Pai, o que você faz? Eu enfio as garrafas no buraco. Você não ia achar estranho? Ah, olha. Duas moças bonitas e felizes e... Ai, meu. Depois censura. Depois censura. Não quero ver isso. Elas estão... São médicas. Vocês não estão vendo. Mas eu tô vendo. Eu sou obrigada a ver. Elas estão aprendendo a fazer o quê? Cirurgia nos órgãos. Ai! Censura. Censura. Tá enfiando as coisas lá dentro. Já não sei por quê. Não tá agradável de ver. Vou dizer pra vocês. Esse também censura. Por favor. Elas estão fazendo outro tipo de cirurgia, né? Que não é algo masculino. Não tá... Enfiou o negócio ali. Não tá próximo. Isso é pra quem quer ser médico, viu? Você que queria ser médico. É só procurar esse vídeo aí na internet. Que no YouTube eu não posso contar aqui. Isso eu vou adorar. Top. Ai, isso é com fogo derretido. Fogo derretido. Eu falei fogo derretido? Eu falei ferro derretido. Sei lá, gente. Ó, bagulho derretido. Imagina se você tem que sair correndo e enfiar ali o bagulho derretido. E pronto. Depois você pode voltar pra casa. Nem sei o que ele tá fazendo. Cara, é muito louco isso, né? Eu queria mexer nisso aí. Será que ele tá fazendo um... Não sabemos o que ele tá fazendo. Alguém me fala o que ele tá fazendo. É magma. Magma do vulcão. O que ele tá fazendo? Deve ser vidro, gente. É assim que faz vidro. Você está num barco. E esse barco parece um pouco... Meu Deus. Eu acho que o barco está um pouco mexendo. Ó, se você trabalhasse num barco, era isso que tu ia ter que passar, ó. Você que fala... Ai, minha vida, eu sonho em trabalhar num barco. Tá vendo? Vocês acham que é fácil? É a vida da pessoa. Ó o sapato. Meu Deus. Hoje não pode morrer. Imagina se você tá com vontade de ir no banheiro, você tá apurado, aí começa a fazer xixi, e o xixi já espalha pra todo aquele lado. Essa pessoa tem o trabalho de organizar a geladeira. A pessoa come pra caramba, hein? Isso é uma geladeira ou é um frigorífico do mercado? Aí pega um monte de... Que sei lá que é isso? Não sei. Essas coisas americanas aí que a gente não sabe o que é. E queijinho... Ai, tá me irritando isso aí. Que tipo de trabalho é esse? Deixa tudo bagunçado. Não, gente. Tá estranho. Porque essa realidade é botar todo o jeito que der. Isso é vida. Meu Deus. Ó, como fazer ouro? Pegou todas as joias ali, ó. Que roubou. Tirou de onde essa joia? Nós não sabe, né? Mentira, ele pode ter comprado. Aí derreteu tudo. E depois saiu. Saiu o bagulho pegando fogo, que você vai queimar o dedo. É pra fazer o que? Uma escova? Um picolé de ouro. Sabonete? Botou na água? Pra que botou na água? Cheia de fumaça. É assim que faz ouro, gente? Todas as joias ali, as correntes, que tá tudo bonitinho, virou esse tijolo. Coisa feia. Oh, pai. Pronto, legal. Ao invés de você ter várias correntes, você tem um tijolo. Se você confunde, você anda na rua, você tropeça e pensa, nossa, um tijolo bem bosta. E tá, quero ouro. Ó, o trabalho de cortar melancias. Cara, a mulher corta de uma forma, né? Muito melhor que eu na minha vida, porque eu só abro ela e mordo. A mulher corta em pedacinhos. Ela consegue tirar a casca. Nada bala, a mulher ali, né, gente? Porque ela consegue cortar assim numa boa, num ritmo. Eu já teria cortado meus dedos fora. E esse trabalho, que é de tirar a roupa da Frozen, daí você fica pensando, meu Deus, calma, sei. Aí, ó, vai deixar a Frozen peladona. Chama flat body. Que eu não sei o que é em inglês, body é corpo, é tirar a roupa dos corpos. Tem gente que não tem trabalho. Outros tem flat body. Olha, e se o trabalho fosse cortar pepino, você ia cortar o que com classe? Olha só. Ela não simplesmente corta. Ela faz isso como arte. Você e que seus pais proibiram você de seguir com a arte na sua vida? Vejam como ela corta o pepino. Você tá vendo um monte de formiga. A formiga tá o quê? Catando uma pipoca. Quando o cara pegou a formiga com a pipoca... Ele tá encurtando o caminho da formiga. Viu? Você sempre pode arranjar um trabalho na vida, gente. Isso aí é o quê? É trabalho voluntário. Quando seus pais falam assim, não faz nada. Eu ajudo as formigas a trabalhar. O trabalho do cara é socar o vidro. É mostrar que o vidro é tão bom que você pode socar ele e não vai quebrar. Então, ou seja, se ele quebrar os dedos... Rapaz, o vidro é forte mesmo, hein? Caramba, o cara tá com ele com um cacetete. E o bagulho não quebrou? E se teu trabalho fosse pescar no gelo? Não ia ser legal. O cara tá falando que ele demorou três anos pra pescar quatro peixes. Ó, a vida de pescador não é fácil. Ele tem uma câmera. Que ele vê os peixinhos. Olha ali, a minha aqui, ali, ó. Aí, pegou! Puxa! Não, gente, os peixes sabem que é mentira. Só os mais burros. Só os mais burros que vão lá e comem e morrem. Este é o trabalhador do mel. Que você tem que tirar lentamente as abelhas. Pra você não morrer, é tudo picado. O cara tá sem luva. Tá com a mão mesmo, própria, nas abelhas. Ou a mulher, não sei. Gente, como assim? Eu não ia querer nunca trabalhar com isso. Eu ia morrer no primeiro dia. Olha só essas abelhas, tudo pra te picar. Pra que mel, gente? Você não precisa de mel, gente. Tem açúcar. E trabalhos que é no circo? Eu não entendi, não. Eu achei que ia ser uma baleia, mas no caso é um circo na água. Uma ia ficar pendurada, girando. E esse foi o trabalho. Viu, gente? Tem trabalhos de tudo aqui. E você gostou de algum trabalho? Escreve aqui nos comentários qual desses trabalhos você teria. Não esquece de curtir o vídeo. Um beijo na bunda, uma lá me dando sovaco e aproveita pra ver mais vídeos meus aqui. aqui no canal. Fui!